e agora é dois fraquinhos ai ai doeu 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 o triplo ai ai Giovana Giovana Giovana, 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 você vai por um beijo Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou aqui com a Gi Com a Gi Oi gente, tudo bem? E hoje a gente está jogando Round 6 Bora Gi, começou, cadê você? Aqui Vamos ver o que eu vou ser agora Eu sou guarda Eu sou player, você é guarda? Sou Sou É? Você não está com a roupinha de guarda? Mas eu sou Ah tá Eu acho que não Gi, a Mave aqui ó Se eu for, mas eu for Vai Gi Meu Deus, estou ouvindo soltar Tá, tá Eita Olha lá Olha lá, hein garota Você é grande, mas não é doce Mano, só mais um pouquinho Agora eu vou Pronto, agora eu vou assistir todo mundo A guarda tem que matar É Eita 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 Ah, eu acho que é Não, é É É aquele lá Já jogou aquele freeze tag lá, batata quente? Já, né? Meu Deus Ai, sou eu Meu Deus Era eu Corre Corre Giovanna, corre Ai, bate a cabeça Não, não Meu Deus Quase Gi Corre Ó, é só Meu Deus, é muita gente que é tag Tem três pessoas, tag Vai acabar Já posso descer aqui Uiii Ai vai, eu vou ser a última, né? Já pensou? Uiii Ah, já foi eliminado três pessoas já Eu consigo reviver duas vezes Gi Eu acho que eu vou reviver na do vidro, né? Porque a do vidro é difícil Bora Gi Parabéns por chegar tão longe Yey Ai, agora a gente mata Meu Deus Gi Vem pro nosso canto Pelo amor de Deus Cadê você? Aqui no nosso cantinho Ah, essa menina tá aqui, mano O Pelotocinito Não é... É... Ele vai dar boa noite Bons sonhos E a gente já mata aquela menina ali em cima Ah, eu esqueci de dizer Você vai receber Um beisebol de proteção Que os mais fortes sobrevivam a noite Vem Gi Cuidado pra gente não se bater É... Não tô vendo nada Eita Olha eles pegando ali Eita Eita Giovanna, sai do meio, Giovanna Giovanna Giovanna, Giovanna Corre, Giovanna Giovanna, não Giovanna Sobe Eu quero digitar meu nome Não, você é doida Giovanna Sobe, Giovanna Qual que é a tipo? Sai daí Sai daí Giovanna, corre, Giovanna Ai... Não sou eu, você que tá pulando tudo errado aí Toda torta Ó... Vai ser tchau pra esse cara aqui, ó Ai, ai, Giovanna Tá doendo Ai... Ó... O que subir é poucas O que subir é... Ai... Ai... Morre Você vai morrer, garoto Ai... Meu Deus, ela me batendo aqui na cara de pau Giovanna, ajuda, Giovanna Ah... Ah... Peguei as manhas Peguei esquema Morreu Ai... Giovanna, Giovanna Help me Falta... Poucos segundos Eita Ó a briga Briga de galo Ah, não Que noite, hein? Que noite, hein? Que noite, hein? Que noite Bem-vindo ao colmeia Ah, não Eu quero pegar o triângulo Quero pegar o quadrado Se o cookie quebrar Você será eliminado Barra morto Nem tem quadrado, doida Eu quero o triângulo Ah, não Eu tô com o guarda-chuva Eu peguei o guarda-chuva, Giovanna Ai, Giovanna Tem poucos segundos Ah... Giovanna, pelo amor de Deus Ainda tem a curvinha de cima, mano Eu tô tremendo, Gi Tô tremendo Ai, cortei Consegui Meu Deus, quanta gente morta, Gi Vamos empurrar os outros, então Nhau Nhau Ai... Vamos ver esse cookie Ah, pronto Ih Eu vou... Fui na do cara Ih Meu Deus, olha quanta gente pra morrer lá embaixo Quem vai? Quem vai? Boa Agora eu acho que é diagonal, mano Será que tem todo mundo despejado? Oxe... Oxe... Ai... 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 Meu Deus, quase Oxe... Os dois, tá bom Ah... Ah... Os dois de novo Não... Ai... Não... Não... Mulher, não me mata, mulher Mulher... Ah... Pera... Eu tenho como reviver Se acalme... Ai... Deixa eu reviver Ai... Você sabe o que fazer? Não... GL... E uma carinha só Entendi tudo Então tá bom Mas tem tempo, eu tô com a mulher A mulher é morta aqui Nossa, logo aguarda Certeza que foi esse carinha aqui, ó De novo, Julia Ah, não Gi, vem pro nosso canto, Gi Vem pro nosso canto Ai... Tô presa Eita... Ó... Se foi uma... Gi, vamos ver a briga aqui, ó Giovanna, 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 Giovanna Giovanna, me ajuda Não, não, ele foi embora Fiquei em choque, foi mal Eita... Calma que eu vou ver a briga de camarote Eu tô vendo também, tô se matando Eita... Eita... Corre não, bunda mole Eita... Eita, danadinha Giovanna, Giovanna, Giovanna Ah... O que eles pensam aqui? Não? Vem não Vem não Ai, tá doendo Ei, corre não, bunda mole Corre não Corre não Ah... Injusto Ai... Ah... Disse também Vai todo mundo sobreviver Não... Mentira, volta Vem... 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 Ninguém mandou você atrás de mim Ah, acabou Espero... Espero que todos tiveram Tiveram... Tiveram... Espero que todos tiveram uma boa noite Esse português aqui Levante-se e prepare-se para o próximo jogo Eu não sou obrigada Eu dormi que nem um neném Um botão aparecerá Um botão aparecerá, aperte ele o mais rápido que puder Gi, a gente tá junto Graças Boa sorte Melhor time Bora Agora... Onde que é? Será? Auto clicker mode Aperta! 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 Eu tô apertando, mulher Meu Deus Tô até suando, Giovanna Giovanna, aperta! 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 Saiu do botão! Acabou? Acabou! Ei, continua! Ufa! Nossa, meu irmão! Ei! Nossa, minha mão, mano Eu entendi você Eu também Você ainda está de pé depois disso? Impressionante É Você ainda está de pé? Ah, tá Bem-vindo ao nosso próximo jogo, bola de gude Eu nunca sei como joga isso Neste jogo, você tentará adivinhar se há um número par ou ímpar de bolas de gude Ai, meu Deus É, se você acertar errado, você vai perder duas bolas e... Ah Se ficar sem bolas de gude... De gude... De gude... São cinco rodadas São cinco rodadas Eu fui de novo Ai, meu Deus! Caramba! Giovanna... Meu Deus, Giovanna, você acalme Eu vou morrer Não, Giovanna, você acalme, ó Quero que você chore Ah Ah Ah, eu errei Nossa, eu tenho uma bola de gude Meu Deus, Gi Calma, Gi Calma, calma, calma Ai Chora Giovanna, corre Não tem como correr Calma Gudei até seco Bom trabalho, você tem mais de zero bolas de gude Ah, como assim? Se eu tenho mais de zero é porque eu perdi... Ah, não, eu não sei jogar esse jogo Ai, me derrubou Ótima pessoa Ah, não Eu vou correr Ai, não, moça Ai, não pode sair Ai, não Por favor Eles vão na mais fraca Porque... Spanjumper, né? Lógico Ó, briguem entre vocês Me deixa longe disso Eu tô pulando aqui que nem uma doida Ai, ai Não machucou Não, essa machucou Ai Ai, essa também Agora é, dois fraquinhos Ai, ai Doeu, doeu 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 o trigo Ai, Giovanna Giovanna Corre, corre Corre Giovanna 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 Você vai por um peido Ai, eu fui... Oh, eu tenho como reviver Eu tenho como reviver? Será que eu posso usar? Usei Ah, seus trouxas Olha quem tá de volta com escudo ainda Agora, agora vem, agora vem A mina tá com bastante vida também Não gostei Ai, foi, foi, foi Se ele tiver outro... Ai, ele tem outro reviver E aquele foi meu último Ai, moço Tô brincando É tudo brincadeira Não é você Ai, eu não tenho mais reviver Giovanna Giovanna, Giovanna, Giovanna Ai, eu morri Que raiva Então, gente, a gente vai ficando por aqui Essa aventura aí eu acabei perdendo Eu morri rapidinho Estourou a minha cabeça na bola de gude Nossa É... Então, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal Compartilha com os amigos E é isso, gente Tchau, gente Tchau